Você já tentou fazer isso lá na época do Willian, eu acho, né? Pelo teatro. É, e deu certo pra caralho. Foi a única vez que a gente ganhou dinheiro com o Willian, tá ligado? O Willian porque ele tá dentro da snack lá, né? Uma produtora. Então tem o cara do som, três operadores de câmera, o cara da direção. Aí depois você tem o comercial, você tem o cara que vai fazer edição, o thumbnail, o social media. O AdSense do bagulho, a gente foi pago simbolicamente em alguns momentos, sabe? Tipo assim, o PC foi sair do canal, ó, a gente tem umas contas pra acertar. Aí, ó, que bom, vamos ganhar dinheiro. Porque ele não ganha dinheiro. A gente faz ou pra vender um merchan e tentar ganhar no merchan, ou no negócio do Willian do teatro. O teatro a gente fez, fica, eu acho que um mês fazendo e, porra, todo mundo já ganhou mó grana. Porque não continua. É. Então, não continua por causa da pandemia. Sim, mas depois tu pensa em fazer algo? A gente gostaria, provavelmente. Foda que a gente não sabe como seria essa nova dinâmica, só tem nós dois agora, então... Mas vocês não pensam em recrutar alguém, não? Chamar alguém da cidade? A gente já... Alguns dos convidados que foram lá, a gente já falou, Mano, esse mano podia ter ficado fixo, hein? Deu muito certo com esse, deu muito certo com esse. Mas são todos os caras que já têm seus trampos, né? A gente tá levando uns caras que já têm seus trampos, caras consagrados, né? Mas o PC, ele aceitou assim, tipo, mano, você tá fora porque não tem mais cabimento ou ele... É, o lance todo foi que como foi um conflito muito... Foi muito difícil de lidar com tudo isso. E até hoje eu me questiono se eu fui totalmente justo com ele ou não. Qual que é o tamanho da punição pra alguém que fez o que ele fez? Eu deveria ter sido um amigo que ficou do lado? O caralho tem... Foi uma história muito complexa, né? Mas, com relação a negócios, foi frieza total, ó. Não tem a menor condição desse bagulho continuar, certo? Demorou, então vamos separar? A única coisa que ele pediu é... Eu saio, vocês não falam de mim nos vídeos. É a única coisa. Eu não quero ser assunto de vídeos de vocês dentro do Lili Barbados. A gente concordou, fizemos um acerto de contas. Tinha uma boa grana pra cada um receber mesmo. Tinha um caixa grande lá que a snack tinha guardado. Só de arrecadação de AdSense, Merchan e tudo. E a gente até se assustou. Falou, caralho, todo mundo tem um carrinho pra ganhar aí no bagulho. Eu nem sabia. Mas você não sabia? Porque vocês deixavam o dinheiro lá? Porque a gente sempre deixou como fluxo de caixa mesmo. De tempo em tempo você tinha ali acertos previstos, mas a gente não sabia que eles guardavam uma parte da grana. O que é bom até. Fiquei feliz com a snack de saber que os caras tinham esse planejamento mesmo certinho. O Willian poderia ficar vários meses sem dar um centavo que não. A gente vai segurar a bronca aqui. Tem o financeiro do canal, entendeu? E aí, beleza. O PC recebeu um terço da parte dele. Eu recebi um terço, um terço. Aí a gente assinou um contrato novo agora. Eu, Rafinha e snack. E aí seguiu a vida. Foi essa a fita. E o Rafinha tá indo pra gringa direto, né? É, tá fazendo um... Standart lá. Agora ele parou por causa da pandemia. Mas mesmo quando ele tava nessa, já tava... A gente já gravava o Willian assim. Ele tinha que ver o filho dele, naturalmente. Então ele voltava sempre que dava. Aí gravava uma diária de Ilha. E aí o Willian a gente grava, às vezes, 12 episódios num dia. Porque é como se fosse pegar... O que eu virou... Frames isso aqui, né? É, igual cortes de podcast. Sacou? Igual cortes de podcast, tá ligado? Então a gente tem ali... Você integrava por 4 horas. Só que ao invés de a gente soltar um episódio de 4 horas, a gente só solta esses cortes de 10 minutos. Então é muito fácil de fazer, tá ligado? É tão fácil que ele pegou e falou, vamos fazer igual. Não, mas era Ilha dos Arrombados. É, Ilha dos Arrombados no mundo. Mas botou pra... Nós era doente. Ainda bem que não bombou essas coisas. Mas vocês chegam a ver, você mandou vídeo com o PC pra gente lá, lembra? Sim, sim, sim. Eu lembro dessa história. Eu não lembro exatamente do vídeo que vocês fizeram, mas eu lembro dessa história de Ilha dos Arrombados. Nós fizemos uns 15 vídeos. E era tipo assim... Tipo, meu namorado quer terminar comigo porque eu não dou o brilho pra ele. Vai se foder, então ele tem que te largar mesmo. Tipo, nós era tipo assim, tá ligado? O que não é diferente do Rafinha, né? Você vai pensar que ele é um puta do Arrombado, mas eu digo isso com todo o amor do mundo. O Rafinha é muito filho da puta, né? Porque o nome é Ilha dos Arrombados. Nós tínhamos que ser Arrombados mesmo. Não era uma opinião pessoal, era tipo uma zoeira, tá ligado? Mas o Rafinha tava numa fase da carreira que a gente tinha uma energia pra gravar o Ilha antes e agora vai dando aquela 5 da tarde, tá no episódio 10, ele já tá... Oh, e aí, vamos aí, vamos aí. Só que ele nem liga que o episódio vai pro ar com ele, ranzinza mesmo, entendeu? Então tem alguns episódios que claramente dá pra ver que o Rafinha já não queria estar lá, tá ligado? A Rafinha tá rico, né, porra? Ele, pelo que eu sei, ele conseguiu ganhar um bom dinheiro ao longo da carreira. Tem uma blazer até hoje. Ele trocou finalmente, não dava mais, é. Ele trocou. Meu Deus do céu, mano. Mas isso aí todo mundo falava, mano. É. Todo mundo.